O Brasil passou de mil óbitos por dengue somente nos quatro primeiros meses deste ano. É o terceiro maior resultado desde o início da série histórica, em 2000. Segundo o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, 1.020 óbitos por dengue foram confirmados de janeiro a abril deste ano. Outros 1.531 estão em investigação. O número de mortes em 2024 já é o terceiro maior registrado desde o início da série histórica, em 2000. O recorde de óbitos ocorreu em 2023, com 1.094 óbitos pela doença. Um ano antes, foram 1.053. Em todo o Brasil, são mais de 2,6 milhões de casos prováveis. Segundo o Ministério da Saúde, o país já alcançou o pico da epidemia e a tendência de diminuição. Mas cautela e prevenção são necessárias. Medidas como a eliminação de criadouros de mosquitos, Aedes aegypti e uso de repelentes são estimuladas pelos órgãos de saúde.